Salve família, estamos de volta com mais um vídeo e lembrando que se você é um fã de futebol deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação vamos para mais um vídeo aqui da nossa série Mundo da Bola vamos falar um pouquinho aí do Chelsea que topa negociar o Eden Hazard com o Real Madrid mas pede aí cerca de 475 milhões de reais ao time merengue né, o belga aí tem mais um ano e meio de contrato aí com os Blues e os merengues aí planejam usar isso como trunfo na negociação o Real Madrid ainda não desistiu do Hazard aí e o Chelsea já teria até dado um preço para o Real Madrid tirar o seu principal jogador aí do clube inglês segundo o jornal inglês The Telegraph, o time inglês colocou um preço no meio atacante belga caso ele queira mesmo seguir para a Espanha o preço seria de 100 milhões de libras, cerca de 475 milhões de reais o contrato do jogador com o Chelsea vai até 2020 e o Real Madrid usa o tempo como seu aliado na negociação afinal daqui um ano e meio ele pode deixar o time inglês sem custo algum além da situação que o Chelsea quer evitar ao máximo então o Chelsea quer vender o Hazard de todo jeito para não estar saindo no prejuízo ainda segundo o jornal inglês aí o valor de 100 milhões de libras é considerado alto pela diretoria do Real Madrid os espanhóis aí sabem que o tempo joga contra o Chelsea e na próxima janela de transferências o valor de Hazard poderá diminuir caso ele não renove então o Real Madrid aí sofrendo muito com a ausência do Cristiano Ronaldo desde que o Cristiano Ronaldo saiu do clube o Real Madrid vem numa fase horrível, péssima né e tá buscando uma peça ali pra tá substituindo aí o melhor jogador do mundo na minha opinião né lógico, cada um tem a sua opinião pra mim ele é o melhor do mundo e ele tá deixando uma lacuna muito grande no Real Madrid o Real Madrid deixou né e o Real Madrid tá sofrendo muito com isso o time não vem fazendo bons jogos, tá perdendo o jogo que não costumava perder né tá indo muito mal no campeonato espanhol, se eu não me engano tá em nono colocado o lugar que o Real Madrid dificilmente se encontraria né na época de Cristiano Ronaldo então pra quem falou aí que o Cristiano Ronaldo não iria fazer falta no Real Madrid tá muito enganado porque mesmo ele jogando mal no Real Madrid ele fazia falta né, o dia que ele tava mal o Real Madrid ia bem então só pelo simples fato do Cristiano Ronaldo tá ali o clube agia de uma forma e agora com ele longe, com ele em outro clube o clube age totalmente diferente então creio eu que com a chegada do Hazard isso tudo vai mudar porque ele é um jogador espetacular mostrou isso na Copa do Mundo mostra isso no Chelsea então creio eu que com a chegada do Hazard caso a negociação se concretize o Real Madrid vai sim retomar os velhos tempos os velhos tempos de bom futebol né velho tempo não tão distante porque tem essa série do Cristiano Ronaldo o Real Madrid tá nessa enhaca digamos assim né e o Real Madrid não é time pra ficar nesse jeito o Real Madrid é time de luta por título é um time que é multicampeão da Liga dos Campeões é o maior campeão da Liga dos Campeões então na minha opinião o Real Madrid não devia tá na posição que tá e não devia tá aí não devia tá passando o que tá passando o Real Madrid né porque é o maior clube do mundo e passar por essa fase complicada aí é um pouco difícil né mas eu creio que de um jeito ou de outro o Hazard vai jogar no futebol espanhol vai jogar no Real Madrid se não for por agora né pelo contrato se o Real Madrid não comprar ele por 100 milhões creio eu que ao final do contrato lá em 2020 o Hazard vai pro Real Madrid porque ele já demonstrou interesse em jogar no Real então eu acho que de um jeito ou de outro o Hazard vai tá jogando no Real Madrid aí em um futuro bem próximo o Chelsea quer vender né porque se chegar em 2020 aí e o contrato dele acabar ele pode não renovar então ele vai sair do Chelsea sem nenhum preço ele vai de graça pro Real Madrid então o Real Madrid só ia virar cara aí com os salários né de luvas, o salário dele e tal não ia ter que comprar nada nem direito do Chelsea porque o contrato já ia ter terminado então o Chelsea quer vender aí antes do contrato se encerrar porque aí ganharia aí uma bolada de 400 e tantos milhões de reais 100 milhões de libras é muito dinheiro mano é muito dinheiro acho que nenhum clube brasileiro vai ver esse tanto de dinheiro aí porque é muita coisa mano é muita coisa e só time de Europa mesmo porque aqui no Brasil não tem como não bom né o vídeo vai encerrando por aqui espero que tenham curtido se vocês curtiram não esqueçam de deixar o like e se inscreve no canal e toda vez que eu tô gravando o cachorro começa a bater é uma porcaria um grande abraço a todos aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo